Gajos de Shimoio, preparando-se para ir para Maputo. Shimoio, mano, Shimoio, isso Shimoio. Gajos de Shimoio, preparando-se, mano, só para Maputo. Esse país é nosso. Não queremos ir. Não queremos ouvir. Até aqui chegou greve. Até aqui chegou greve. O projeto vai parar, irmão. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Olha os gajos, está aqui, blá blá blá.